E aí pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje, meus amores, é esse salgado maravilhoso, joelho ou italiano, como é conhecido em vários lugares. Pessoal, é um salgado simples, fácil, fica maravilhoso e é ótimo para vendas. Se você quer aprender como se faz essa receita, já se inscreve aí no nosso canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas novidades e deixe o seu like. Bora lá então para a nossa receita. Então pessoal, bora lá fazer os nossos salgados. Eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo, sem fermento. Vou mostrar primeiro o cesto aqui. Tenho aqui pessoal, 2 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal e 20 gramas de fermento biológico seco. E bora dar uma misturada aqui primeiro. Vou apresentar aqui agora pessoal, uma xícara e meia de água, em temperatura ambiente, tá? e meia xícara de óleo. E vamos incorporar muito bem esses ingredientes aqui. Pessoal, essa massa aqui, ó, ela é bem econômica, mas é uma massa maravilhosa. Fica super fofinha e leve, vocês vão ver. Vou misturar tudo muito bem aqui. Daqui a pouco a gente vai ter que colocar a mão na massa. Vou passar aqui agora pessoal, ó, essa nossa massa aqui para a nossa bancada. Para ficar mais fácil da gente misturar. Aparentemente pessoal, a nossa massa vai apresentar, tá, mole. Mas é só ir salvando aqui, tá? Bastante. Se depois tiver tudo bem salvado, ela ainda continuar mole, ou grudando aqui, a gente coloca um pouquinho de óleo na bancada. Tem que salvar muito bem, tá pessoal? Para a nossa massa ficar bem macia. Eu vou salvar aqui por uns 10 a 15 minutinhos. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o ponto ideal da massa. Aqui pessoal, esse é o ponto da nossa massa. Olha só. Tá vendo? Não tá grudando mais, ó. Tô apertando o dedo aqui, tá afundando. Então agora, o que eu vou fazer? Como eu não tenho um saquinho plástico, pessoal, se você tiver, você pode estar colocando. Eu vou colocar aqui essa nossa massa. Aqui na bacia, né, que a gente misturou. E vou vir com filme plástico e vou tampar. E vou aguardar de 20 a 30 minutos, até que ele enche bastante, tá? Ou que dobre de tamanho. Pessoal, aqui onde eu moro, tá muito quente. Então, ó, eu deixei aqui uns 15 minutinhos. A massa já dobrou de tamanho. Olha só, pessoal, que massa mais linda que ficou, gente. Olha isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou polvilhar aqui o nosso balcão, tá? Pra gente poder abrir essa massa. Vou jogar aqui um pouquinho de farinha. E vou passar a nossa massa pra cá. E agora, com o auxílio de um rolo, tá? Eu vou abrir toda a nossa massa. Tá tão fofinha, pessoal, que tá até fácil de abrir. Então, aqui, pessoal, eu já abri toda a nossa massa, ó, nesse retângulo aqui. Então, agora eu vou vir aqui, ó, com uma fatia de mussarela, tá? E vou colocar aqui, ó, toda a extensão da nossa massa. E vou colocar aqui, pessoal, ó, 300 gramas de presunto, que eu fatiei ele bem fininho, tá? Assim vai ficar mais fácil da gente colocar aqui. E vou vir, pessoal, com mais uma fatia de mussarela e colocado por cima. Total, eu tô usando 300 gramas de presunto e 300 gramas de mussarela, tá bom? E agora a gente vai fechar a nossa massa. Tem que fechar tudo muito bem, tá, gente? Apertando de levinho assim, tá? Pra tirar todo o ar da nossa massa. Aqui eu tenho, pessoal, uma forma untada com óleo, tá? Eu vou colocar aqui os nossos joelhos pra assar. E vou cortar aqui, pessoal, ó, na medida de uma mão, mais ou menos, tá bom? Se você quiser medir, tá bom? Se for fazer pra venda, você pode medir certinho pra sair tudo do mesmo tamanho, tá? Aqui, pessoal, eu já cortei todos os nossos salgados. No total, deram seis, tá? Tem mais um aqui. Eu vou deixar descansar aqui por uns dez minutinhos. Lembrando, pessoal, que o nosso forno já está superaquecendo. A temperatura máxima, tá? É bom deixar ela pré-aquecer por uns vinte minutos. Porque esse salgado aqui não pode ficar mais do que vinte e cinco minutos no forno. Senão, ele vai jogar todo o nosso recheio pra fora. Tem que ser uma coisa rápida. Então, eu vou deixar descansar aqui, enquanto o nosso forno atinge o ponto ideal. Pessoal, o nosso forno já está quase batendo os vinte minutos de pré-aquecimento, tá? Eu já deixei aqui, ó, os nossos salgados descansar por uns dez minutinhos. Então, agora eu vou vir aqui, ó, com o ovo bem batido, tá? Coloquei uma colherzinha de sobremesa de água aqui no meio. Bati muito bem e vou passar aqui, ó, em todo o nosso salgado, tá bom? Aqui, pessoal, ó, eu polvilhei um pouquinho de orégano, tá? Em cima de todos os nossos salgados, só pra dar um toque todo especial. E já vou levá-lo ao forno pré-aquecido, pré-aquecido em temperatura máxima, tá? A vinte minutos. Daqui a pouco eu volto. Meus amores, os nossos salgados já ficaram prontos, pessoal. Olha isso, que maravilha, gente! Que perfeição! É, ficaram vinte e cinco minutos, tá? E eu coloquei uma forma com água na grade de baixo, pra que ele não queimasse no fundo. Então, ficou vinte minutinhos pra ficar douradinho desse jeito. Simplesmente maravilhoso. Vamos abrir aqui, ó, pra gente ver. Olha só, a massa fica bem fininha e bem leve, pessoal. Gente, olha só. Olha o tanto de recheio. Pessoal, gente, olha só. Isso aqui pra vendas, pessoal, ou até mesmo pra você fazer aí pra sua família, é simplesmente maravilhoso. Hum, pessoal, nossa senhora! Fica muito bom! A massa fica super leve. Gente, fica muito bom mesmo. Pode fazer aí, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Se for pra vender, ou pra sua família, tenho certeza que será um sucesso. Então, meus amores, essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. E se gostaram, se inscrevam aí no nosso canal, ative o sininho de notificações, pra não perder nenhuma das nossas novidades, e deixe o seu like. Beijos e até o nosso próximo vídeo! Tchau, tchau. E aí Tchau. Tchau. Obrigado.